O bebê que ainda completaria três meses de idade morreu durante a noite. A mãe que mora em uma humilde casa, nos fundos de uma propriedade na rua Daitona, no Jardim Califórnia, em Sarandi, só percebeu que a filha estava morta na manhã desta quinta-feira. Kemely Vitória Rodrigues de Sá, que nasceu no dia 30 de maio, dormia com a mãe na mesma cama. Segundo o perito que analisou o caso, a suspeita é que a criança tenha morrido asfixiada. O corpo vai ser mandado para o Instituto Médico Legal, mas no local aparenta que a criança morreu por asfixia, possivelmente por estar em decúbito ventral. Então a criança não teve condições de respirar nessa posição e ver a óbito sem a percepção dos que tinham responsabilidade sobre ela. Casos como esses vêm se repetindo com certa frequência na região de Maringá. A orientação de especialistas é de que os pais coloquem a criança para dormir sozinha em um lugar seguro e próprio como o berço. A criança, se ela se virar na cama, pode acontecer também, o que até a gente estava pensando que talvez pudesse ter ocorrido, em razão de vômito, ou às vezes a criança se afoga também e vem a óbito. Ou então a criança, ao se virar na cama, ou às vezes até dormindo junto com algum adulto, às vezes na movimentação do adulto a criança rola na cama e para uma posição em que ela não consiga respirar. Ainda mais envolta com vários cobertores, manta, coisa assim. Então isso dificulta a respiração dela. E às vezes até abafa o próprio choro da criança que as pessoas que estão perto, às vezes não acordam, não percebem e em pouco tempo a criança vem a óbito. A cena da criança morta realmente era muito forte. O desespero da mãe e da irmãzinha de apenas dois anos era comovente. Uma verdadeira fatalidade que chocou até os mais experientes. Sem dúvida nenhuma, é difícil, imagino que a família também deve estar sentindo muito com isso, o que deve mais estar sentindo. Sem dúvida nenhuma, uma fatalidade.